O mês de novembro dedicado ao cuidado da saúde do homem começou com o evento promovido pela Prefeitura de Barra de São Francisco por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Alunos do projeto Jovem do Futuro se apresentaram na abertura das atividades realizadas na manhã desta quarta, 1º de novembro, no plenário da Câmara Municipal. É um mês todo dedicado a essa conscientização de fazer com que o homem busque mais um tratamento de saúde. Queremos destacar a importância desse movimento, que é um movimento mundial, que nasceu na Austrália em 2003. O câncer de próstata é uma doença fatal, é uma doença que traz muitos problemas. Detectado precocemente, é mais de 90% de cura. 90 exames de PSA, teste feito a partir da coleta de amostra de sangue para rastrear o câncer de próstata, foram ofertados pela cooperativa de crédito Cicobi. As requisições para a realização do exame foram distribuídas logo após a palestra. Um dos nossos princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade. A cooperativa fez essa parceria junto com a prefeitura para poder abranger um número maior de pessoas, poder levar esses testes e também cuidar da prevenção, tanto da saúde do homem quanto da saúde da mulher, levando os testes e proporcionando uma qualidade de vida melhor para a população. No evento, homens que compareceram também puderam aferir a pressão e monitorar a glicose. Mais ações com a temática vão ser realizadas nas unidades básicas de saúde ao longo de todo este mês. Nós temos as unidades básicas de saúde, são dois exames básicos que podem ser utilizados, como o toque retal e o PSA, um exame de sangue simples de se fazer. Então isso aqui é uma ação importante que o município tem feito, tanto no outubro rosa como agora no novembro azul, a fim de conscientizar o povo, essa população masculina, se cuidar. O evento, que começou às 8 horas, encerrou por volta das 10 horas com um delicioso café da manhã. Prefeitura de Barra de São Francisco, Secretaria Municipal de Saúde.